Nós vamos então retomando aqui o nosso estudo do livro E a Vida Continua, Autoria Espiritual de André Luiz, Psicografia do nosso querido Chico, capítulo número 10, Evelina Serpa. Nós tivemos no nosso encontro anterior, no capítulo 9, o capítulo Irmão Cláudio, que era aquele instrutor com quem o Ernesto e a Evelina conversavam, trazendo ali esclarecimentos para eles sobre estarem no mundo espiritual na condição de desencarnados, que para eles era algo ainda difícil de compreender, exatamente pelas percepções que tinham com relação ao ambiente onde eles se encontravam. Se sentiam vivos, sentiam o ambiente em torno deles com matéria sólida e, portanto, muito difícil de diferenciar aquilo que o mundo físico oferecia para aquilo que o mundo espiritual apresentava. E aí então conversaram bastante sobre isso e no final do capítulo nós tivemos Dona Evelina Serpa pedindo que tivesse a oportunidade de se confessar como sacerdote, compadre da Igreja Católica, já que era a fé que ela professava. O irmão, então, Cláudio sugeriu que ela procurasse, então, o Instituto de Psiquiatria, que seria exatamente ali um instituto que traria com muito mais efetividade essas reflexões a respeito das culpas, a respeito das ações, a respeito de tudo aquilo que dizia a respeito às escolhas que ela tinha feito. Muito mais prático do que trazer ali uma confissão, tendo ali um intermediário para conversar diretamente com Deus. E aqui, então, o irmão Cláudio sugeriu para ela, colocando assim, enviá-la a um dos nossos institutos de psiquiatria protetora, em que a irmã deve, pode e deve ter a sua ficha para receber a assistência necessária. Então foi trazido exatamente um tratamento, um auxílio, e o irmão Ernesto também se interessou, e ele colocou um detalhe interessante no final do capítulo, né? Esse tipo de confissão me interessa, se estamos mortos, né? E esse seu se demonstra que você e Evelina me consideram um contador de histórias inverídicas, respondeu o irmão Cláudio, né? Porque depois desse tempo todo conversando sobre a realidade do mundo espiritual e a nova condição deles, eles ainda tinham essa dúvida, né? Se eu estou realmente morto, então esse se já mostra ali que tudo aquilo que foi falado foi interessante, mas não tão convincente assim. E aí, então, em meio de puras vibrações de confiança e simpatia, a senhora Ferpa e o amigo solicitaram o apoio do mentor, a fim de que pudessem realizar contatos com alguma das instituições psiquiátricas da cidade, ficando estabelecido, que atenderiam a isso tão logo a administração do hospital ou consentisse. Então aqui a gente vai agora, oi Dona Miriam, para esse capítulo número 10, dando sequência a esse evento, né? Então, capítulo 10, Evelina Cerco. Devidamente credenciados, Evelina e Ernesto, logo após ligeiro trajeto pelas ruas da cidade que se lhes figurou encantadora, alcançaram o Instituto de Proteção Espiritual. Esse era o nome do Instituto, bom dia, braço. Esse era o nome do Instituto, para onde eles foram encaminhados. Acolhidos carinhosamente pelo instrutor Ribas, então nós já temos agora aqui mais uma personagem, dedicado à clínica psiquiátrica no departamento assistencial, que lhe dizia respeito, sentiam-se tão à vontade do ponto de vista do habitual, como se estivessem visitando o moderno consultório terrestre. Em tudo, simplicidade, conforto e segurança. Atendentes à vista, fichários, aparelhos diversos para registro do pensamento. Então, essa estrutura que é apresentada para nós, traz a organização, os registros, mas o mais interessante para nós aqui, são esses aparelhos de registro do pensamento, que não é a primeira vez que nós, então, ouvimos falar dele, já que em outras obras, nós tivemos, por exemplo, nas próprias obras de André Luiz, como Memórias de um Suicida, em que o pensamento é registrado por um aparelho, para que, então, pudessem fazer ali um resgate da memória, das lembranças, e até mesmo dos sentimentos dos indivíduos, para que pudessem traçar um diagnóstico e depois, então, estabelecer uma linha de tratamento de acordo com a necessidade de cada um, ou mesmo ali uma regressão de memória para que o espírito pudesse conhecer a sua própria história. Mas aqui, nesse caso, são aparelhos com fins terapêuticos. E vamos lá. Bom dia, Maza. Depois das apresentações, o instrutor médico entrou no assunto. Estamos informados de que se ficharão aqui, em nosso gabinete, e podemos começar por nossa irmã. Ato contínuo, acenou para um funcionário a quem nomeou de irmão Telmo, e, obedecido pelo auxiliar, designou Ernesto a ele, anunciando, ficarão juntos, ficarão juntos, enquanto ouço a irmã Evelina. E para Fantine, bem impressionado, nada tema. Toda conversação em nosso instituto está subordinada ao encorajamento e à saúde. Nada de pensamentos negativos. Tão logo termine o entendimento inicial com a nossa amiga, teremos nosso encontro. Revestia-se aquele quadro íntimo de tamanha espontaneidade, que os dois recém-chegados não conseguiram atinar com a verdadeira situação. Bom dia, Fabi. Então, aqui, todos eles se preparando, então, mais uma vez, foram encaminhados para o Instituto de Proteção Espiritual, que foi indicado pelo irmão Cláudio. Chegando lá, então, conheceram o instrutor Ribas, que era um dos médicos, que se dedicavam aos trabalhos na clínica psiquiátrica, e aí, então, cada um foi encaminhado para os registros, né, naquela máquina, nos aparelhos que registram o pensamento. Então, Dona Velina foi a primeira, enquanto o irmão Cláudio aguardava ali a sua vez. Vamos em frente. Estariam no mundo espiritual ou na Terra mesmo? Na Terra, que lhes era familiar, em algum sítio desconhecido, onde se lhes falava do Espírito libertado com alguma finalidade terapêutica. Pensavam os dois. e chegavam quase a admitir que talvez tivessem estado loucos, achando-se agora em recuperação. Aliás, esse pensamento era o mais comum para o irmão Ernesto, né, que ele sempre falava, né, olha, a gente deve estar numa clínica de tratamento psiquiátrico, de tratamento para loucos, né, não psiquiátricos, mas para loucos, como ele dizia, tamanha desorientação em que eles se encontravam num ambiente desconhecido, numa condição desconhecida, numa condição nova, né. Mas ambos continuavam, então, tendo essas dúvidas. E aí vai mostrando para nós, interessante a gente ver, a resistência que esses dois Espíritos vão oferecendo para compreenderem a condição de desencarnados. E aí, esse livro trata para nós exatamente de uma imagem comum do plano espiritual, já que a maioria, né, que levam ali, que leva, né, crenças enraizadas, crenças essas que são passadas, falando do mundo espiritual, mas a respeito, mas da perspectiva terrena, ou seja, nós olhamos para o mundo espiritual imaginando um lugar completamente diferente, fantasioso, e quando se deparam, então, com a realidade espiritual, se espantam com a semelhança. Até ontem, bem interessante, eu estava fazendo um estudo, né, sobre a mitologia grega, e falava sobre o deus Hades, né, que era ali o deus do submundo, e aí, então, ele chegou a fazer ali um comentário sobre aquilo que Dante Alighieri comentou, lá na Divina Comédia, a respeito, né, dos três mundos, né, os campos elíseos, aqueles campos infernais, e aqueles campos dos espíritos comuns, que compunham a maioria. E teve uma expressão muito interessante, que foi utilizada dizendo, que essa região do plano espiritual, é um pálido reflexo do mundo dos homens. E eu gostei muito disso, porque vai mostrar para nós também, que essa faixa do plano espiritual, próxima que a nossa esfera física, é um pálido reflexo do mundo dos homens, do mundo dos encarnados. Portanto, existe uma semelhança muito grande, e por isso faz com que os espíritos se sintam ainda vinculados ao mundo material. Conscientemente, certamente, eles estão vinculados, mas espiritualmente, eles estão numa esfera diferente, que traz ali uma semelhança muito grande, com o mundo material, inclusive trazendo uma certa confusão, pela própria densidade do ambiente. Energias densas, fluidos densos, né, trazendo essa sensação, de materialidade no plano espiritual. Então, bem interessante, pensar nessa expressão. Um pálido reflexo, do mundo dos homens. Acalentando semelhantes dúvidas, Eveline acompanhou docilmente o médico, e chegados a uma sala, mobiliada com distinção e singeleza, sentou-se na poltrona que ele lhe indicou, explicando atencioso, Esteja tranquila. Nosso Instituto se consagra à proteção e ao tratamento de seus tutelados. Primeiro a cobertura socorrista, depois o reajustamento, se necessário. Em razão disso, teremos, tão só, um entendimento fraternal. Nada de cerimônias. Conversaremos simplesmente, e todos os seus informes serão gravados para estudos posteriores. A bem dizer, funcionou aqui quase que apenas na condição de instrutor dos clientes, de vez que os nossos analisados, possuem vasta coleção de amigos na retaguarda, amigos que lhes aproximarão, examinarão as palavras e reações, de modo a saber em que sentido, e até que ponto lhes prestarão o auxílio, de que se mostrem encarecedores. Bom de Andréia, bom de embaixador. Aqui então, também é interessante a gente observar, que ele coloca o seguinte para nós. Primeiro, cobertura socorrista, depois, o reajustamento, se necessário. Eu tenho sempre comentado com vocês, daqueles três degraus que nós encontramos, quando o espírito, então, desencarna. Primeiro, o estado de perturbação, depois o de adaptação, e depois o de desenvolvimento, que podem acontecer de forma bem espaçada, ou que podem acontecer quase que de forma simultânea. Então, o espírito, quando ele se vê no mundo espiritual, naquela dúvida, onde estou, quem sou eu, o que aconteceu. Depois, então, ele começa a se adaptar, ele já começa a ter essa compreensão. E nós estamos aqui acompanhando exatamente esse processo de adaptação. Porque eles começam a entender agora que estão desencarnados, começam a conhecer a nova condição, as potencialidades do espírito, observando-se, né, nas suas ideias, na leveza, na fluidez do pensamento, como a gente tem acompanhado aqui nos relatos. Então, essa é a segunda parte. Depois, a terceira, estando devidamente adaptados, começam, então, a se desenvolver, como foi o caso que nós acompanhamos de André Luiz, quando, então, ele viveu no mundo espiritual, naquela parte primeira, né, nas regiões umbralinas, passando pela perturbação, depois ele passando pela adaptação, mesmo se vendo como desencarnado naquela condição de sofrimento, ele estava se adaptando a essa realidade. Depois, então, levado para o hospital em nosso lar, passando por todos os tratamentos, para reconstituição perispiritual, reequilíbrio psíquico, emocional e tudo mais, e depois, então, ele passa a se desenvolver, se tornando um colaborador da instituição. Até que, no final do nosso lar, a gente lembra que ele recebe, ali, então, o título, né, de cidadão de nosso lar. Então, a gente acompanhou todo esse processo de André Luiz, que foi um processo longo, basta a gente lembrar que só de presença nas regiões umbralinas, foram quase oito anos, depois nós tivemos, ali, nosso lar, com um ano, dois anos, por ali, e, dentre outros, assim, a gente acompanhou também com o próprio Camilo, Cândido Botelho, lá no Memórias de um Suicida, acompanhamos outros espíritos, né, Luiz Sérgio, Patrícia, Manuel Filomeno de Miranda, e dentre tantos e tantos outros que a gente vai acompanhando. Então, aqui, cobertura socorrista, que é aquele resgate, e depois, então, o reajustamento. E nessa cobertura socorrista, a gente já teve, aqui mesmo, né, com a participação dos nossos amigos do plano espiritual, falando para nós sobre o socorro, né, a forma como esse socorro é prestado. Então, nós temos, desde aquelas equipes socorristas, que vão em resgate desses espíritos, temos aqueles terapeutas do plano espiritual, que vão ali, oferecendo aos espíritos, de acordo com a necessidade, as terapias adequadas, vocês se lembram, né, daquele depoimento que nós recebemos, sobre fonoaudiólogos, no plano espiritual, que vão auxiliar os espíritos a se comunicarem naquele tratamento inicial. Assim como outros, né, tantos que nós podemos imaginar, das diversas formas de desencarnação que existem, e das incontáveis, ilimitadas, né, ou, é incontáveis, né, é formas diferentes com que o espírito chega no plano espiritual, de acordo com a sua condição psíquica, de acordo com a sua condição perispiritual e tudo mais. Então, essa cobertura socorrista, ela envolve, na verdade, embora seja apenas aqui duas expressões que ele utiliza, cobertura socorrista e reajustamento. Se falarmos de cobertura socorrista, há infinidade de processos terapêuticos que existem para atender a necessidade de cada um. Basta só que a gente se lembre, né, de, o André Luiz, por exemplo, recebeu isso, mas a gente observou, com mais detalhamento, no Memórias de um Suicida. como foi esse processo, nessa cobertura socorrista que ele recebeu? Todos os tratamentos, o refazimento, a internação, o tempo que levou para aquilo, enfim. E depois o reajustamento, quando ele começa, então, a passar por outros processos terapêuticos, já não mais entrando nessa cobertura socorrista. Se a gente pudesse fazer uma comparação, né, com as nossas instituições terrenas, nós veríamos na emergência a cobertura socorrista e no ambulatório o reajustamento. Então, eles passam agora, nesse reajustamento, a frequentar essas instituições para poderem se recuperarem, se refazerem, para, a partir dali, começarem, então, a se desenvolver através de estudos, através de trabalhos e outras responsabilidades. É bem interessante a gente perceber que, quando a gente fala, por exemplo, sobre a crença, sobre a ideia da morte, a partir das diversas crenças, a ideia é, você morre e você vai para o céu. Simplesmente assim. Aí a gente pega esses dois pontos, entre morrer e ir para o céu, e a gente expande esses dois pontos, distancia e começa a preencher esse espaço com todos esses processos que vão acontecendo. O espírito, por exemplo, morreu, ok, o corpo dele não funciona mais. ele começa a se desprender perispiritualmente, recebe assistência, psiquicamente ele começa a se adaptar a essa nova condição, passando inicialmente pela perturbação, depois ele passa por todos os tratamentos, até que ele pode chegar numa condição de um espírito feliz. Mas entre morrer e ser feliz, tudo isso vai acontecendo e é exatamente aquilo que o nosso mundo hoje acaba ignorando. Porque vê a ideia do nascimento e da morte com muita simplicidade. O espírito nasce porque ele foi trazido do céu. Quando ele morre, ele é levado para o céu de volta. Mas o que acontece no intervalo entre essas duas ideias? É isso que o espiritismo então traz para nós através desses esclarecimentos que os espíritos trazem. Muito bem, cobertura socorrista e depois refazimento e como ele coloca no final, ele então funciona como esse instrutor e ele coloca então para nós para compreender, entender ali quais são as palavras, as reações que são registradas para saber exatamente quais são os auxílios que esses pacientes são, se mostrem, carecedores. Bom dia, Sandra. Diante de Evelina admirada, há um gesto do mentor, grande espelho se fez visível junto à poltrona dando a ideia de que a peça fora ligada ao sistema elétrico por disposições especiais. Porque a gente não vai entrar nos detalhes desses equipamentos até porque a gente não tem qualquer noção de como eles funcionam, qual é ali exatamente a sua estrutura, etc, etc. Nossa palestra será filmada. Simples recurso para que os seus contatos com a nossa casa sejam seguidos com segurança no capítulo da assistência de que não prescindirá em seus primeiros tempos de vida espiritual. Tranquilize-se, compreendo, porém, que todas as suas perguntas e respostas se revestem da maior importância para seu benefício. Por suas indagações, a autoridade do Instituto identificará a sua posição no conhecimento e por suas respostas será o montante de suas necessidades. Conversemos. Aqui, esse trecho também vale a pena a gente destacar porque o que ele coloca é que para que você possa oferecer para um espírito recém-chegado no plano espiritual os recursos terapêuticos e também até mesmo as oportunidades para que ele possa se desenvolver, é necessário inicialmente conhecer esse espírito e saber exatamente quais são as suas percepções dessa nova realidade. Não adianta simplesmente pegar um espírito e colocá-lo para fazer alguma coisa ou para que se submeta a determinada terapia sem que se conheça exatamente qual é a sua ideia, qual é a sua percepção. Então, para aquele espírito, por exemplo, que se mostre mais desequilibrado, ele se mostra mais desequilibrado exatamente a partir dessa conversação. Então, perguntando, por exemplo, um espírito recém-chegado, você começa a conversar com ele no que ele está acreditando, o que ele está entendendo, o que ele está sentindo, então a partir disso, começa então a elaborar, digamos assim, um diagnóstico e a partir desse diagnóstico então, ele recebe tudo aquilo que ele precisa. É o caso, por exemplo, vamos pegar um espírito que chega no plano espiritual bem desenvolvido espiritualmente e portanto se adapta com mais facilidade, ele terá condições de acessar recursos no plano espiritual com muito mais rapidez do que aqueles recém-chegados que se mostram completamente alienados a essa nova realidade. Por isso, então, nós vamos ali primeiro conhecer para depois então oferecer. E isso é muito fácil da gente compreender, hoje nós temos instituições terapêuticas aqui no nosso mundo que primeiro o paciente passa naquela triagem naquela triagem então, é feita ali perguntas, conversas, análise de exames e tudo mais para poder desenhar qual é o quadro real daquela pessoa e a partir dali então começar a fazer os devidos encaminhamentos. Aqui então não é diferente. Por isso então toda aquela conversa será gravada e a partir dessa gravação então ela vai ser analisada e depois encaminhada para de acordo com as necessidades dela. Bom dia, Dudu. Vamos lá, conversemos. Perante aquele olhar brando e energético ao mesmo tempo reconheceu-se Evelina qual criança de letras primárias anti-examinador experiente e concluindo que não lhe seria lícito recusar a prova perguntou com respeitosa coragem Instrutor Ribas Conquanto o senhor tenha feito referências a meus primeiros tempos de vida espiritual é verdade que somos espíritos desencarnados pessoas que não mais habitam a terra? Perfeitamente embora a irmã não consiga ainda certificar-se disso Por que semelhante na adaptação? Falta de preparo na vida física De modo geral a sua posição de surpresa é comum à maioria das criaturas terrestres em virtude da ausência de integração real com as experiências religiosas a que se afeiçoam Se estamos efetivamente mortos acredita o senhor que eu na condição de católica devo apresentar ou deveria apresentar um índice mais completo de comunhão com a verdade espiritual que não estou conseguindo entender? Claramente Como assim? Se a irmã durante a sua existência do corpo denso pensasse firmemente nos ensinos de Jesus o divino mestre que se reergueu do túmulo para a demonstração da vida eterna se meditasse na essência dos ofícios religiosos de sua fé todos eles dirigidos a Deus e depois de Deus aos mortos sublimes como seja o nosso senhor Jesus Cristo sua augusta mãe e os espíritos heróicos que veneramos por santos da vida cristã de certo não experimentaria o assombro que até agora lhe insensibiliza os centros de força apesar da elevação e da delicadeza de suas aspirações bom aqui nós temos então vários elementos a analisarmos o primeiro que ele coloca é que a religião ela é uma 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 escola do espírito como a gente sempre comenta ela serve para educar o espírito e muito mais do que educar o espírito no sentido de relatos sobre o mundo espiritual como geralmente se pensa porque a ideia que nós temos do espiritismo é aquela filosofia que traz para nós um retrato do plano espiritual e na verdade não é esse o seu propósito o seu propósito é transformar reformar o espírito e para isso ele precisa não apenas conhecer os valores mas entender a sua vivência e como complemento nós temos então para trazer para nós essa realidade do plano espiritual os espíritos então trazendo ali as suas experiências os seus relatos então o mais importante de tudo do que nós imaginamos e é esse o grande problema que nós vamos encontrar dentro da doutrina espírita a grande maioria se interessa muito mais em conhecer as histórias em conhecer a ciência do que conhecer essencialmente o seu objetivo que é o processo de transformação por isso então quantos são os espíritos que embora levem conhecimentos do espiritismo para o mundo espiritual chegam na condição de espíritos carentes porque ele tinha ali o livro dos espíritos muito bem decorado mas em termos de processo de reforma íntima de vivência foi muito pouco porque ele se interessou muito mais pela parte acadêmica do que pela vivência assim acontece da mesma forma também pelas religiões se prendem aos dogmas se prendem aos sacramentos se prendem às suas práticas mas não na vivência da sua filosofia então porque chegando no mundo espiritual o espírito pode chegar completamente ignorante com relação a essa realidade de estruturas de dinâmicas mas se ele chega transformado moralmente ele rapidamente percebe a sua realidade porque ele já não se mostra mais ligado à vivência à vida no mundo material mas ele chega como aquele espírito que eu falei pra vocês aquele espírito que está encarnado mas com a consciência desencarnada porque ele vive essencialmente os valores do espírito e não os valores do mundo material porque os valores do mundo material é exatamente ali a nossa trajetória você nasce cresce vai pra escola namora se casa ou antes disso ou depois você procura uma profissão você trabalha constrói seu patrimônio tem filhos netos se aposenta e morre isso pra nós é a vida no mundo material porque é assim que nós somos educados a viver mas qual é a realidade do mundo material pra nós? você reencarna como espírito trazendo ali uma programação reencarnatória que traz pra você ali valores importantes a serem transformados a serem cultivados e cada uma dessas experiências que fazem parte dessa trajetória terrena de casar profissão etc e tal são experiências onde serão aplicados esses novos valores porque aí então o espírito quando volta transformado moralmente ele simplesmente vai conhecer essa realidade mas ele como espírito se vê transformado e as religiões de um modo geral infelizmente ainda trazem uma ideia muito mais material do que espiritual embora sejam escolas do espírito e tragam também na sua essência esses valores bem desenvolvidos mas a forma como os homens interpretam a forma como os representantes trazem pra nós esses valores acaba sendo equivocado por isso então tanto dentro da doutrina espírita como fora as religiões de um modo geral as filosofias precisam se transformar tendo essa compreensão de que a função delas vai ser exatamente atingir o espírito e não trazer pra ele essa ideia da prática exterior como forma de se conectar com Deus por isso eu vou ler mais uma vez aqui esse capítulo pra trazer pra nós essa ideia se a irmã durante a existência do corpo denso pensasse firmemente nos ensinos de Jesus o divino mestre que se reergueu do túmulo para demonstração da vida eterna se meditasse na essência dos ofícios religiosos de sua fé quais seriam esses ofícios religiosos de sua fé por exemplo a confissão o que significa a confissão é a remissão dos pecados dentro da filosofia católica você se confessa com o sacerdote você cumpre a sua penitência como forma de depuração do espírito e depois você volta pra sua vida mas na verdade não é você se confessar apenas pra livrar a sua consciência é pra que você faça uma reflexão da forma como você agiu e a partir da promover a sua reforma íntima as suas reflexões e não simplesmente ficar o tempo todo e toda semana você vai se confessando se toda semana você vai se confessando significa que você continua preso no mesmo círculo de vícios naquele sacramento em que você recebe o corpo de Cristo por exemplo na comunhão durante a missa o que significa aquilo significa que espiritualmente você está de fato se conectando com Jesus e não simplesmente numa prática mecânica que acontece em todos os cultos em todas as missas quando você se compromete por exemplo no sacramento do casamento não significa apenas uma formalização de uma união entre duas pessoas significa uma união espiritual entre duas pessoas diante da fé que ela professa e tantas e tantas outras práticas não apenas dentro do catolicismo que é exatamente ali a fé professada por essa por essa nossa personagem mas dentro também em todas as outras práticas pelas religiões do mundo afora entre judeus muçulmanos hinduístas umbandistas espíritas xintoístas etc etc por isso ele coloca se meditasse na essência dos ofícios religiosos de sua fé a própria frequência no culto né ah eu vou a missa eu vou ao culto eu vou a palestra quer dizer você vai fazer o que exatamente lá você vai para aliviar a consciência ou você vai de fato para poder vivenciar aquilo que você acredita que é o que nós encontramos né e basta a gente perceber lembrando o livro Libertação de André Luiz quando nós encontrávamos a personagem Margarida que foi até uma missa que ela se encontrava naquele gravíssimo processo obsessivo e ela então desejou ir até aquela missa quando chegou lá André Luiz acompanhou e foi ali todo o cortejo de obsessores que estavam ali ligados a ela André Luiz então observava qual era a condição mental das pessoas presentes naquela missa as pessoas estavam de corpo presente mas pensando será que falta muito para acabar saindo daqui eu tenho que passar no mercado e o próprio padre né o sacerdote bom terminando essa missa eu tenho que começar outra meu Deus que dia cheio hoje e cada um ali presente ninguém percebia isso estavam ali apenas cumprindo um protocolo mas sem se envolverem espiritualmente quantos são aqueles que vão até uma palestra espírita e estão ouvindo ali o palestrante mas observando se o palestrante é bacana se o palestrante é chato se aquele tema não está agradável não vejo a hora de tomar meu passe e a palestra rolando então a gente pode perceber que como nós somos ainda superficiais na vivência de nossas filosofias e podemos perceber que não é apenas a personagem aqui mas todos nós de um modo geral somos assim até mesmo no momento da prece nós fazemos uma prece mecânica é embaixador por isso que a educação espiritual ela vem aos poucos a gente não consegue pensar em tudo ao mesmo tempo somente os santos que vivem isso aqueles que são considerados santos dentro dessa visão ou seja espíritos já bem desenvolvidos que eles conseguem viver isso no seu cotidiano ele coloca um prato na mesa para poder almoçar ele almoça em comunhão com Deus ele vai trabalhar ele trabalha em comunhão com Deus ele vai dormir ele dorme em comunhão com Deus e nós nós é muita coisa para se trabalhar então por isso ele coloca se meditasse na essência dos ofícios religiosos de sua fé todos eles dirigidos a Deus e depois de Deus aos mortos sublimes como seja o nosso Senhor Jesus Cristo sua augusta mãe e aos espíritos heróicos que veneramos por santos da vida cristã de certo não experimentaria o assombro que até agora lhe insensibiliza os centros de força apesar da elevação e da delicadeza de suas aspirações então ela era uma boa pessoa era uma boa fiel de sua filosofia era uma pessoa boa na sua forma de viver então apesar dessa bondade que ela trazia ela era ainda um espírito imaturo no que dizia a respeito a compreensão dessas verdades do mundo espiritual porque ela vivia como parte de uma educação mas sem compreender exatamente a verdadeira essência e é o que nós encontramos hoje quando a gente fala em evangelização e quando nós estendemos essa ideia da evangelização para todas as demais religiões que educam as crianças não é apenas levar informações mas é fazer com que compreendam de fato aquilo que estão vivenciando em termos de religião é a escola dominical entre os evangélicos é a catequese junto com os católicos é a evangelização junto aqui com os espíritas então é parte de um processo educativo mas vamos em frente educar o espírito porque essa é a verdadeira essência e quando nós pegamos ali as crianças começamos desde o início agora quando se pega o adulto temos que levar as informações de um modo muito mais claro viu-se Evelina de repente transportada pelas molas mágicas da imaginação ao seu velho templo religioso recordou as preces os cânticos as novenas e os rituais litúrgicos de que partilhara como se unicamente ali naquele gabinete de análise espiritual pudesse penetrar-lhes o sentido como não se inclinar a interpretá-los antes como não se inclinar a interpretá-los antes por invocações ao mundo espiritual como não lhes perceber até aquela hora a função de canais de comunicação com as forças divinas em pensamento aspirava rever-se em São Paulo caminhar para o recinto de sua devoção religiosa e saudar na própria a crença ao ponto mais alto da vida aquele através do qual lograva entregar-se a proteção do todo misterioso com suas dores e alegrias aflições e ânsias mais íntimas lembrou-se de Jesus fosse nas esculturas ou nos painéis nas pregações e conversações como sendo um espírito a bater-lhe de balde inutilmente as portas do coração tentando ensinar-lhe a viver e a compreender olha só então né sendo um espírito divino com todas essas lições chamando a sua atenção para ensinar-la a viver e compreender que de fato ela é um espírito ela é uma criatura divina por isso quando eu falo para vocês a ideia de filosofia de vida que é uma expressão que todo mundo fala né ah essa é a minha filosofia de vida o que significa filosofia de vida significa que a minha vida será pautada por aquelas reflexões será pautada por aqueles ensinamentos há aqueles por exemplo só para a gente ter uma ideia aquelas pessoas que vivem em contato com a natureza e amam esse contato e dizem assim essa é a minha filosofia de vida quais são as suas ações dentro dessa filosofia respeitar o meio ambiente estar em contato com as plantas com as energias com os animais não desmatar não sujar não destruir essa é apenas uma imagem prática do que é uma filosofia há aqueles que gostam de meditação e adotam essa meditação como filosofia de vida então no momento em que estão angustiados elevam o pensamento fazem um exercício respiratório vão para um ambiente que é acolhedor um ambiente onde traz aquela paisagem tranquila ouvem aquelas músicas tranquilas isso é uma filosofia de vida que essa pessoa adota em todos os lugares que ela vai e as religiões trazem também uma filosofia de vida porque existe uma diferença entre você se desenvolver como espírita e você se desenvolver espiritualmente porque a esfera espiritual em que nós nos desenvolvemos não necessariamente está ligada a nossa relação com Deus apenas mas está ligada a nossa relação com o nosso próximo está ligada a nossa relação com as nossas ações o indivíduo espiritualizado não é aquele que vive dentro de um tempo religioso é aquele que se conecta com o mundo de um modo colocando ali os seus valores mais nobres a generosidade a fraternidade a compreensão isso tudo é se desenvolver espiritualmente é aquela ideia que nós temos que o desenvolvimento da espiritualidade do indivíduo é fazer com que ele se conecte horizontalmente com o ambiente com as pessoas e com as atividades que ele desenvolve e verticalmente com a ideia que ele tem da sua divindade então nós nos conectamos nesses sentidos por isso nós podemos dizer que tem indivíduos que são espiritualizados porque vivem de um modo absolutamente equilibrado no ambiente onde se encontra mas ele não acredita em Deus ele é um ateu isso impede que ele seja alguém espiritualizado? não não porque ele vivencia esses valores e aí então que nós vamos encontrar nessas filosofias de vida nós pegarmos todos esses ensinamentos no nosso caso a revelação sobre o mundo espiritual o porquê de nós estarmos aqui encarnados a programação reencarnatória e fazer com que todas essas e outras tantas informações se transformem para nós como um guia que vai nos direcionar no nosso modo de viver aí sim nós transformamos a doutrina espírita que é a filosofia com que nós nos conectamos como sendo de fato uma filosofia de vida porque em cada coisa que eu falo onde eu faço onde eu me encontro com quem eu me relaciono tudo isso faz com que eu aplique esses conhecimentos no meu modo de viver por isso que ela colocou exatamente isso que ela pensava exatamente tendo essa facilidade de 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 regressar a memória e se lembrar da prática religiosa que agora como desencarnada que a gente já viu o pensamento flui com mais facilidade o pensamento flui com mais leveza é muito fácil para ela se recordar de tudo aquilo que ela fazia quando estava ali naquele momento de devoção religiosa mas ela começa a pensar também não apenas o que ela fazia mas como ela fazia e é esse como que vai fazer a diferença para ela e continua e ao refletir no mestre de paciência infinita a cuja magnanimidade recorria em todas as dificuldades e tribulações sem se dar ao trabalho de perquerir-lhe as lições e acompanhar-lhe os exemplos entrou em crise de lágrimas qual se a fé cristã excelsa e piedosa se lhe transfigurasse em juiz nos recessos da alma exprobando-lhe o comportamento ó meu Deus inferia em pranto por que precisei morrer para compreender por que senhor por que ali comparecia para retratar-se moralmente falar de si própria prestar contas entretanto que trazia na própria bagagem senão o vazio de uma existência que lhe parecia então inútil tinha a ideia de que as trancas mentais que a isolavam das realidades eternas se haviam rompido de chofre na leveza de pensamento que passara a desfrutar e aquele Jesus que adorara por fora lhe ganhava agora a intimidade do coração e lhe perguntava com infinita doçura Evelina que fizeste de mim e aí então essa questão que ela vivencia podemos ter certeza que é uma situação que faz parte de todos todos nós como criaturas quando chegamos nessa condição mais profunda de reflexão porque é o que nós vemos hoje a quantidade de pessoas que de alguma forma se encontra vinculada a alguma religião temos ali mais de 90% da população mundial eu sempre trago para vocês essa estatística foi uma estimativa que foi feita mais de 90% da população mundial se encontra vinculada a alguma religião mas qual é a condição do nosso mundo hoje guerras desigualdades intolerâncias principalmente nesse momento provocativo de pandemia nós podemos ver exatamente qual é a condição de cada sociedade a coisa de 3 4 anos nós víamos os exilados fugindo do Oriente Médio por causa daquela perseguição do Estado Islâmico pedindo abrigo em outros países e os países construindo cercas construindo muros para impedir que essas pessoas vivenciam e depois tranquilamente elas vão para os seus tempos religiosos e fazem suas práticas e aí então nós vamos perceber que o que é a vivência religiosa e o que é simplesmente você participar de uma religião porque enquanto nós víamos o Papa por exemplo lá no Vaticano pedindo para que os países acolham aquelas pessoas as pessoas simplesmente ignoravam porque elas estavam preocupadas com o seu modo de viver sem se preocupar com o sacrifício que deveriam fazer para acolher essas pessoas e o mesmo acontece na nossa própria sociedade basta a gente observar uma cidade grande e perceber a quantidade de pessoas carentes que se encontram aqui pessoas esquecidas pessoas ignoradas pessoas passando fome pessoas abandonadas nesse período de chuvas pessoas né vivendo ali os perigos do desabamento dos alagamentos e o que as pessoas enquanto sociedade estão fazendo a não ser cobrar as instituições oficiais que façam alguma coisa aí a gente vai lembrar da imagem de Madre Teresa de Calcutá quando ela caminhava pelas ruas lá da cidade onde ela vivia e ela não conseguia ver alguém abandonado que de imediato ela parava e investia ali procurava sempre dar atenção para ver o que aquela pessoa precisava e de que forma que ela poderia ajudar aí a gente vai dizer mas Madre Teresa é Madre Teresa eu não sou Madre Teresa não é e com certeza vai demorar muito para ser por isso que ela coloca aqui né que Evelina quando essa pergunta vem né Evelina que fizeste de mim e é uma pergunta para todos nós no caso nós que somos cristãos se Jesus faria a mesma pergunta o que que vocês fizeram de mim que tiveram contato com os meus ensinamentos é algo realmente que pesa na nossa consciência e no caso dela tendo essa essa sensibilidade mais aflorada pelo fato de estar nessa condição de desencarnada e nesse caso né a vida dela nesse momento depende dessas reflexões ou melhor o reequilíbrio dela depende dessas reflexões ela então se dedica com muito mais profundidade enquanto nós estamos aqui ainda né estamos ainda vivendo os estímulos do mundo com toda essa confusão com todas essas preocupações então essas reflexões não se tornam para nós tão profundas Andréa colocou meu pai se revoltava e falava muito da hipocrisia das pessoas que durante a semana tinham as mais baixas atitudes e no domingo tinha a cara de pau de ir à missa né e é o que acontece com todos nós né cara de pau por cara de pau muitos de nós vamos às palestras espíritas como se o mundo tivesse garantido para todos nós né então esses ensinamentos aqui que são colocados para nós por Andréa Luiz é exatamente isso né por isso que o espírito no plano espiritual ele precisa desse processo psicoterapêutico para poder quando as imagens e as lembranças começarem a aflorar e pesar na sua consciência ele tem esse suporte de se compreender a princípio que ele é um espírito imperfeito e sendo imperfeito ele está num processo de crescimento e desenvolvimento e ele precisa se auto perdoar ele precisa se perdoar né ele precisa do auto perdão mas ao mesmo tempo ele se perdoa mas ao mesmo tempo ele também se dedica a uma nova forma de viver porque aí sim ele vai aos poucos se perdoando pelos equívocos do passado mas trabalhando efetivamente para poder construir um futuro melhor é a reforma íntima que todos nós desejamos continuando vamos lá Evelina que fizeste de mim pergunta pesada essa né a senhora acerta algo descontrolada chorou convulsivamente diante do instrutor que a seguia paternal aqui a gente percebe que é um processo terapêutico né da pessoa fazer ali uma anamnese pensar naquilo que ela viveu e olha que ela era uma pessoa fiel a religião dela e era uma pessoa de bom coração imaginemos o que acontece com aqueles espíritos que chegam no mundo espiritual com aquele sentimento de perversidade implantado em seus corações por isso então os espíritos se tornam endurecidos fogem de suas consciências e se vinculam as faixas inferiores do plano espiritual até que eles possam começar esse processo de transformação e depois então fazerem uma nova programação da sua existência o generoso amigo deixou que ela mesma estancasse a fonte de lágrimas e ao vê-la a serenar se falou como ouvido a depressão momentânea lhe faz bem que é exatamente isso né você olhar para dentro de si mesmo e começar a sentir os dramas de consciência é essa depressão momentânea a dor moral nos mede a noção de responsabilidade seu sofrimento de espírito ao recordar-se do Senhor Jesus evidencia sua confiança nele olha que interessante a dor moral nos mede a noção de responsabilidade ou seja aquele que tem essa consciência de que poderia ter feito melhor e não fez e sofre por isso mostra exatamente que ele tem uma noção mais clara de responsabilidade ele sabe que ele poderia fazer melhor ele se constrange pelos erros que ele praticou pelos equívocos que ele vivenciou agora aquele que não tem essa dor é aquele espírito endurecido é aquele que nós encontramos hoje por exemplo pegar duas pessoas tivemos recentemente uma violência registrada no Rio de Janeiro que o espancamento daquele congolês o que gerou ali uma não apenas uma comoção mas eu acho muito mais uma revolta daqueles que assistiram aquelas pessoas que praticaram aquele ato como é que eles se sentem eles estão arrependidos se sentiram constrangidos por isso ou outras pessoas que nós podemos encontrar por exemplo que o indivíduo sem querer está dirigindo seu carro e por uma distração momentânea ele acabou provocando um acidente e uma pessoa desencarnou vítima desse acidente aquela pessoa fica completamente arrasada porque foi sem intenção e por causa de um pequeno vacilo ela provocou aquele acidente e ela se sente muito culpada por isso olha a diferença da culpa daquele que não teve a intenção e acabou acidentalmente provocando a desencarnação e o sofrimento de uma família e aqueles que deliberadamente provocaram ali aquele que cometeram aquele crime e não sentiram absolutamente nada naquele momento isso mostra pra nós a intensidade da dor moral de cada indivíduo do seu grau de responsabilidade a noção de responsabilidade e isso vai se desenvolvendo em nós quando nós praticamos um ato que pra nós acaba sendo ali que traz um prejuízo pra nós ou pra outra pessoa e eu falo nós agora aqui no nosso grupo tanto nós do lado de cá como do lado de lá também quando nós praticamos um ato que pra nós é equivocado vem aquele arrependimento aquela coisa eu não devia ter feito isso por que que eu fiz isso por que que tem essa cobrança porque existe em nós uma noção de responsabilidade e pra aqueles que não sentem isso são espíritos que estão vivendo ainda naquele automatismo tomados por aqueles sentimentos mais primitivos e aí então nós vamos pegar desde situações pequenas do nosso dia a dia situações simples do nosso cotidiano até situações extensas que dizem respeito a práticas por exemplo que envolvem que envolvem a humanidade por exemplo Brás essa ideia dos psicopatas nesse momento é que psiquicamente eles se encontram ali com um desajuste psíquico e portanto eles perdem a noção daquilo que eles fazem por isso então pelo menos dentro hoje da psicologia e da psiquiatria que faz ali uma análise do grau de saúde mental de cada indivíduo percebe essa insensibilidade mas essa insensibilidade é um resultado patológico essa psico o indivíduo é um sociopata o que é o sociopata sócio que diz respeito a sociedade a vida em comunidade patia é doença então é um indivíduo que se encontra doente e não percebe ali a sua a sua relação com os outros com o seu semelhante então ele vai praticar crimes ele vai ter atitudes então ele vai provocar ali das mais diversas situações e essa ideia da psicopatia ela é muito mais frequente do que a gente imagina aqueles indivíduos por exemplo que saem às noites para as baladas e vão ali para poder se divertir para poder desfrutar de prazeres sem se preocupar com os sentimentos sem se preocupar com as lesões que provocam no outro isso é uma psicopatia é uma sociopatia só não é devidamente diagnosticada porque é algo que faz parte do nosso cotidiano então realmente esse endurecimento faz parte eu já comentei com vocês sobre personagens de guerras de carrascos como foi aquele filme que eu comentei com vocês mas cheguei a falar para vocês sobre a banalidade do mal daquele comandante de um campo de concentração que ele não se preocupava com o trabalho que ele fazia a preocupação dele era fazer bem o trabalho que foi atribuído a ele e o trabalho dele era administrar aquele campo de concentração para exterminar judeus e ele era tão competente na logística que ele tinha ali a sua equipe e o negócio dele era produzir só que qual era o fruto da sua produção a execução e a exterminação a eliminação daqueles resíduos que eram os corpos os cadáveres daquelas pessoas e ele não sentia drama por isso eu cheguei até a ver essa semana que passou um documentário que falava o documentário chamava o último dia dos nazistas e um dos entrevistados que eram gravações verdadeiras daquela época quando acabou a guerra houve aquela prisão em massa de nazistas e tal e eles então prestavam depoimentos para as autoridades daquela época e um desses comandantes ele era uma pessoa tão serena assim na sua colocação que tudo que era perguntado para ele ele falava sobre a logística do trabalho ele nada mais era do que o gerente de uma fábrica de autopeças só que em vez de ser um gerente de uma fábrica de autopeças ele era gerente de um campo de concentração e ele trabalhava com um primor uma eficiência invejável só que o resultado do seu trabalho era exterminar exterminar pessoas e isso mostra para nós uma psicopatia porque essa insensibilidade mostrava exatamente a conexão a desconexão que ele tinha com a realidade que ele vivia embora se mostrasse uma pessoa absolutamente equilibrada pai de família ganhava o seu salário etc etc é algo realmente que nos impressiona então tanto nessas situações grandes como situações menores do nosso cotidiano nós vamos encontrar um certo grau de desequilíbrio mas isso é fruto do nosso modo de viver que vai provocando esses distúrbios André colocou mas aí o sentimento de culpa não é muito maior e mais difícil de curar sim André é sem dúvida nenhuma mas aí vai depender realmente dessa assistência que os espíritos tem no plano espiritual de você lidar com as suas imperfeições que vem aí com o auto perdão e você começar a trabalhar na promoção dos seus novos valores então é preciso fazer isso para que o espírito desperte agora há aqueles que conforme dependendo do modo como eles vivem aqui no mundo físico eles vão perceber essas imperfeições mas terão consciência de que se esforçaram para evitar que esses erros acontecessem e isso vai se tornando cada vez mais leve então são várias as práticas e técnicas que nós vamos encontrar nesse processo de conhecimento e de autoconhecimento então nesse trecho aqui para a gente finalizar a depressão momentânea lhe faz bem dizia aqui então o nosso instrutor como nós lemos a dor moral nos mede a noção de responsabilidade seu sofrimento de espírito ao recordar-se do senhor jesus evidencia sua confiança nele então o medo dela era de ser julgada por jesus significa que ela tinha confiança em jesus ela acreditava em jesus e isso já é um passo significativo vai tirar agora aquela imagem religiosa e vai começar a ver ali um modelo de virtude e a partir desse modelo ela começa então a pautar a sua vivência bom aqui então ele continua com a terapia a gente já para por aqui mas ele vai dizer assim para nós em tom mais afetuoso o instrutor imprimiu novos rumos à análise em andamento participando a jovem senhora que praticamente a sua ficha de identificação estava pronta de vez que antes da sua vinda o estabelecimento de saúde através do qual ingressara na cidade fora consultado sobre sua procedência e filiação na terra então aqui né como ela está fazendo ali vamos dizer o cadastro dela naquela instituição começando ali a abrir o prontuário dela para o tratamento então ali foi concluído esse processo inicial né de anamnese e diagnose principalmente então foi conversado com ela foi recorrido àquele posto de socorro onde ela foi ali inicialmente acolhida ou seja quem é ela por que que ela desencarnou quais eram as suas crenças de que forma que ela se apresentou no momento em que ela desencarna agora com essa conversa vendo ali qual é o grau de consciência que ela tem a respeito das suas atitudes de que modo que ela interpreta essa nova realidade então tudo isso sendo anotado traçamos o perfil daquela pessoa vamos pensar num outro caso rápido vamos imaginar por exemplo uma personalidade que desencarnou aqui no nosso mundo um ator por exemplo uma atriz chegando a desencarnar o que que vai ser analisado quem é ele o que que ele fez da vida quais eram as suas crenças chegando no mundo espiritual como é que ele aceitou essa nova realidade então traçou o perfil dele e assim vai sendo traçado cada um dos perfis como também o nosso próprio perfil vem sendo traçado também até o momento em que nós chegamos no mundo espiritual e o nosso prontuário vai estar ali bonitinho pronto para ser finalizado para dar entrada nesse processo de tratamento nesse processo de tratamento podemos dizer nesse processo de 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 é readaptação essa nova realidade e falamos readaptação porque sendo espíritos imortais nós já conhecemos muito bem esse mundo espiritual então nesse caso nós vimos ali todo o processo que ela vivenciou desde a doença que ela sentia da causa daquelas daquelas aflições todas que a gente lembrou ela teve um bebezinho com o marido aí então a criança desencarnou por causa de complicações o marido se tornou indiferente tendo uma relação extraconjugal ela sofreu muito com aquilo e aquele episódio trouxe para ela um agravamento na verdade não na verdade ela teve um aborto terapêutico lembrei agora a gravidez trouxe para ela um agravação um agravo para sua saúde ela teve que abortar porque do contrário ela poderia desencarnar por isso e esse aborto provocou nela então essa gravidez provocou um agravamento da sua saúde o aborto trouxe para ela um agravamento psíquico e afetivo também porque o marido se distanciou e assim foi a vida dela até o momento então que ela teve essa doença que foi um tumor se eu não me engano foi um tumor na verdade e aí então ela desencarnou e aí então foi analisado desde o momento que ela estava encarnada até desencarnada para vermos ali quem é a senhora Evelina Serpa Então paramos por aqui meus amigos nesse nosso trecho e depois ele vai continuar apresentando para nós aqui algo mais profundo com relação aquilo que ela vivenciou deixa eu ver aqui nós temos então mais um tanto aqui mais algumas páginas para seguir até o capítulo número 11 Ernesto Fantini aí nós vamos conhecer o nosso amigo aqui o senhor Ernesto então é isso pessoal então finalizando por aqui o nosso o nosso estudo de hoje dando para nós então essa reflexão traz exatamente isso então vimos aqui todo esse processo de acolhimento de irmã Evelina e no próximo encontro a gente dá continuidade aqui no nosso encontro então fechando por aqui pessoal o nosso estudo de hoje